Opa! E aí? Firmeza? Bem-vindos ao Caminhos da Hearthstone versão 3.4 É, agora é .4 Tô mostrando aqui o meu quadro Não sei se vocês conseguem ouvir Eu tentei abafar o máximo possível o som Mas o meu vizinho tá ouvindo um pagode aqui E tem outro vizinho batendo na parede Espero que vocês não consigam ouvir E comecei a cobrir aqui um pouco E hoje eu vou falar um pouco do update Porque tá todo mundo falando do update E eu tenho conta no fórum oficial do Minecraft, aquele em inglês E aí eu tenho informações privilegiadas sobre o update Que, tipo assim Todo mundo tá falando do lobo Que não acha o lobo Aí no fórum eu tava falando aqui Você só consegue achar um lobo As atualizações novas vão funcionar se você criar um novo mapa Só que tem um monte de gente que tá Defendendo firmemente que isso é mentira Porque eles acharam um lobo no mapa Só que é muito difícil Eu acho que deve ser difícil mesmo Porque diminuiu o número de animais que aparecem Porque eu jogava no Peaceful Nesse mapa aqui, né E sempre aparecia um monte de animais Agora vocês conseguem perceber que só tem uma ovelha Antes de vocês... Duas Antes de vocês olharem os outros vídeos Vocês vão ver que tem um monte de porcos E vacas e ovelhas Em tudo que é lugar Eu ultrapassei aqui pra conseguir Esse bloco que eu tô na minha mão É a grama Como você consegue perceber Eu só coloco isso aqui das gramas Não vai fazer terra E é pra cobrir isso aqui E... Descei os bugs, meu Tipo... É porque o Noci, ele falou que Ele não podia mais Aziar essa atualização Então ele colocou como tava E... Parece que No dia ele planejava Fazer outra atualização A meia-noite, esse primeiro de abril Porque ele colocou Ou uma piada, esse primeiro de abril no jogo Não sei se vocês acharam Eu não achei Mas... É um baú Que você acha No nada assim Ele nasce em qualquer lugar Pode nascer na grama Na areia No meio da sua casa Simplesmente nasce um baú E... É... Você vai tentar abrir ele E aí vai aparecer uma mensagem Que... O baú tá fechado E você precisa comprar a chave Só que aí... E aí, tipo... Ele vai falar Você pode ir pra loja agora Ou comprar depois Aí vai ter duas opções Agora não E... Comprar depois Eu vou dormir aqui Porque... Tá escurecendo E aí, tipo... Se você comprar não agora Se você clicar em não agora Simplesmente vai sair Existe Não tem problema nenhum Não acontece nada Só que se você... Ainda não Mas não Mas se você clicar em ir pra loja Vai abrir o site do Note Eu vou deixar o link aí Gerardo Se vocês não quiseram Eu não achei o mapa E fui pro site Aonde vai ter a loja lá E tem umas piadas lá Tipo... Umas brincadeiras com você Que... É bem legal É engraçado Foi legal a ideia Ter esse... Primeiro de abril E... Só que... Se vocês estão vendo Esse vídeo, tipo... Muito longe Esse primeiro de abril Provavelmente o site Vai estar fora do ar E... O baú Você não vai achar mais Porque... A atualização De meia-noite Primeiro de abril Era pra tirar isso E provavelmente Ele vai tirar isso do ar também Eu tava acompanhando O Twitter Do Note Muito engraçado Eu vou lá completar isso aqui Pra fazer alguma coisa Enquanto eu falo É muito engraçado, meu Tipo... Criaram Não foi o Note Criaram um... Twitter falso Do... Não Twitter não Um bloco falso Do bloco do Note Que se escreve Exatamente como Se escreve o bloco do Note Só que em vez do O É um zero Aí... Meu... Nossa Eu ri muito com isso Vou deixar o link aí também Se... Tivesse disponível Não sei se fosse Conselhado o ar Talvez, né Porque... É brincadeira de 1º de abril Só que tipo... É igualzinho o bloco do Note Não tem experiência nenhuma Tem até os mesmos posts Só que tem um post a mais Um post que foi postado em 1º de abril E tava dizendo que... Ele... Ele... Agradecia muito por vocês terem acompanhado o Minecraft com ele Só que ele tava parando com o Minecraft agora Era o fim do Minecraft Porque o Mojang... Eu não sei se fala Mojang... Acho que é Mojang... Sei lá Eles tavam querendo se concentrar mais no scroll pra vender as cartas Nossa, meu... Tipo... Ficou muita gente aí doitada Perguntando se isso era verdade Se o Minecraft ia acabar Se... Ela ia ficar assim mesmo Nossa... Eu ri demais, meu... E o Note falou Não... Isso é mentira É... É brincadeira Que o primeiro já viu Pegou muita gente E... E eu... O lobo, né Que tão falando tanto dele Tive bastante grama aqui Tipo... Ele... Pode ser encontrado de dia Pode ser encontrado de noite É porque ele não é um monstro Não é que nem os monstros Ele... Não vai te atacar Ao menos que você ataque ele Aí... Os olhos dele ficam vermelhos Eu não achei nenhum lobo ainda Mas... Eu vi fotos Eu vi vídeos De pessoas atacando o lobo E o olho dele vai ficar vermelho Ele vai ir pra cima Aí... Aí ferra tudo Então... Tão se dizer Então aqui, tipo Tem um negócio do... Mudar a sua posição que você nasce, né Aí aqui não tá funcionando direito Só que tão dizendo que ele... Isso funciona no modo online Então eu acho que ele fez isso mais pro modo online Outras duas coisas que ele criou aqui Só pra terminar Quando você sobe numa escada Segura shift Você vai segurar na escada Você não vai cair É que nem andar na porta aqui segurando shift Você não cai Só que eu ainda não testei isso Não tinha nenhuma escada nesse mundo Destem e me dizem se funciona E... Eles criaram um monte Mas um monte mesmo de achievements Acho que você sabe que é achievements, né Tipo, quando você faz alguma coisa Especial Você abre um achievement Pra aumentar o desafio do jogo Minha irmã tá falando Ela fora Não sei se você consegue ouvir Espero que não Mas... Então, aí vocês sabem o achievement Só que eles dizem que o achievement Não vai ser coisa boa Tipo, corte sete mil árvores Vai ser coisa mais difícil Não sei o que possa ser Talvez tipo, coisa tipo Construa uma casa no inferno Sei lá É... Eu acho que é difícil construir uma casa Uma casa no inferno Essas... As plantas tão saindo mais fácil agora Eu acho que é um bug Porque... Eu não tô tirando elas Elas tão sumindo E... Só que você... Tipo, você vai abrir os achievements Só que eles dizem que os achievements Não estão completados Então você não vai ver Que você abriu os achievements Os achievements já estão no jogo Só que... Você não vai saber se você abrir Não vai aparecer nada Tá escondido isso de você O notion sou exatamente essa palavra Você tá escondido Então... Só na próxima atualização Eu acho que... Ele vai lançar os achievements Tá bem legal aqui já Acho que já tá pra terminar a música No próximo vídeo E agora eu queria falar Algumas coisas Bem legais Que eu fiz Não foi no Minecraft Mas é que eu Finalmente acedi ao Twitter Criei um Twitter Eu não gostava muito da ideia do Twitter Mas... Agora eu vejo que... Twitter não é tão ruim assim Porque... Eu tô sabendo de muita coisa Que o Note fala É muito legal E... Eu vou deixar o meu Twitter Na descrição do vídeo Por favor... Por favor não Se vocês quiserem me seguir Me sigam Eu vou... Sempre que eu estiver planejando Fazer um vídeo Eu vou escrever lá Que eu tô fazendo o vídeo Talvez eu pergunte Algumas coisas pra vocês E... Tá na descrição do vídeo Né? Eu já falei Eu também criei um Facebook Facebook Sinceramente Eu me decepcionei com ele Achei que ele tem muita pouca coisa Quer dizer Ele tem muita coisa Mas muita coisa inútil É... Sei lá Não gostei muito do Facebook Só que eu criei um Facebook E um Twitter Pra... Divulgar O meu blog Eu tô criando um blog E aí É novo É... Por favor visitem Pelo menos Dê uma olhada Vê se vocês gostam Eu tô recebendo muitas Críticas positivas Porque O meu blog Tipo Ele se Diferencia um pouco Dos outros Dos demais Porque Ele tem Uma proposta nova A proposta dele é Vou cobrir um pouco mais aqui Porque eu não tenho nada pra fazer A proposta dele é Treinar o meu inglês Então eu não quis esquecer E ajudar quem não sabe A aprender Então você entra no blog E você vai ver Um monte de coisa Escrito em inglês Só que aí você clica Tipo em baixo Do nome do blog Vai ter Vai ter Um link Lá Aí você clica nesse link E vê como é que o blog Funciona É... É bem legal Eu pelo menos acho Bem legal Mas eu sou suspeito pra falar Porque o blog é meu Só que aí Tipo você pega o vocabulário Vou tentar escrever coisas Com palavras Diferentes Que não são Usamente ditas No curso de inglês Por exemplo E até quem já sabe Inglês Tá aprendendo algumas palavras Comigo Tão... 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 Sei lá Que... Tão gostando Eles tão recomendando Pros amigos Por favor Recomentem também É... Se vocês conhecem Alguém que quer Apreter em inglês Quer treinar em inglês Se vocês sabem Inglês Mas quer treinar Simplesmente Quer ter curiosidade Pra ver Como é que funciona No meu blog Entra lá Dá uma olhada E... Divulga o meu blog Pros... Quem que é E... Essas coisas Eu vou cair aqui E... Eu achei a minha ideia Bem legal E... Eu vou deixar o link Pro meu blog também E se vocês quiserem No meu blog É... Tem link Pra todas as redes sociais Que eu participo Orkut Facebook LastFM Scoob Scoob é muito legal Eu recomendo Acho que é a única rede social Que eu realmente gosto Tem um... Um gosto por participar Assim, né Os outros Não que nos outros Eu não gosto Mas tipo Eu tô lá pra Não perder contato Com os amigos Sabe Mas Scoob não Scoob eu realmente É... É... É muito legal Se você não sabe O que é Scoob Procurem Se escreve S-K-O-O-B É Books Ao contrário Porque é uma rede social Voltada a livros E... Ah... Sei lá É só isso Mas o que eu queria falar Divulgar um pouco Meu blog Eu tô lançando Tô oficialmente Meu blog hoje O blog já tem Algumas postagens Mas eu tava sentando Alguns testes Mostrando a aparência Por favor Não se deixam Muitos críticos Com a aparência Porque eu tô fazendo Sozinho a aparência Eu não sou Nenhum as do Photoshop E... Olha Ficou bem legal Esse espaço aqui Pra criar uma música E... Eu já gravei 13 minutos O link tá aí Meu Twitter também Visitem Bem legal Foi mal Vejo os detalhes Esse vídeo aqui Me desculpem né Mas eu também falei um pouco Do update E... Ah... Podem me acessionar No WordCourse No Facebook Ou se vocês quiserem Eu vou estar sempre tentando Falar alguma coisa De Minecraft Se vocês... Entrarem lá E vocês vão perceber Que tem muita gente De Minecraft entrando né Se vocês não se forem Ninguém Eu não vou ver Por que falar Mas... Eu vou tentar Sempre falar E... Só que se vocês forem Me acessionar Tipo no... Orkut Ou no Scoob É... Explica lá Que vocês acharam O meu... Página Pelo... Vídeo do Minecraft Pra eu saber Quem vocês são Se eu não se vocês vieram Porque... Pessoas estranhas Me acessionando Não é muito legal né Mas... Vocês não são estranhos Vocês são... Pessoas que assistem Meus vídeos Pessoas que assistem Meus vídeos São um pouco estranhos Porque eu sou um pouco estranho Mas... Mas... Vocês não são estranhos Para mim Fiquem felizes Vocês são normais E é isso aí Você já tá com cada 12 minutos Eu não pretensia fazer um vídeo Tão grande Não pretensia fazer um vídeo Na metade do tempo Então é isso aí Falou Eu vou parar o vídeo Dormindo Pra vocês E... Com vocês Minecraft Versão 1.4 Tchau 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 Tchau